Eu daria tudo o que tivesse Pra voltar aos tempos de criança Eu não sei porquê que a gente cresce Se não sai da gente esta lembrança Aos domingos de Santa Matriz Na cidade sim, aonde nasci Ai meu Deus, eu era tão feliz Do meu pequenino Miraí Que saudades dá, professorinha Que me ensinou o Beabá Onde andará Mariazinha Meu primeiro amor, onde andará? Eu igual a toda meninada Quantas travessuras eu fazia Um jogo de botões pela calçada Eu era feliz e não sabia Eu igual a toda meninada Quantas travessuras eu fazia Quantas travessuras eu fazia Eu era feliz e não sabia E não sabia Eu era feliz e não sabia